Fala galera, Microsoft na área nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 4 enquanto o nosso Forza Horizon 5 não chega e hoje estou trazendo pra vocês mais um daqueles desafios que vocês deixam aqui nos comentários. O comentário de hoje é do Ninja Kakashi Ninja 5 Michael, você poderia fazer uma pós-918 de Drift? Vai ficar top, Kakashi, sacanagem, Ninja, sério mas a gente vai tentar ganhar dos Drive Atars aqui no Invicto e eu conto muito com o like de vocês em cima desse comentário do Ninja, um salve pra vocês. Se você também quer algum carro específico com alguma tunagem específica ou só o carro, comente aqui embaixo que eu estou dando preferência para os primeiros comentários, beleza? Então comente rapidinho, quem sabe você pode ser o próximo. Bora pro vídeo, puxa a vinheta, 918 Drift do Ninja Kakashi. Partiu! Vamos então pegar a bicha aqui, mano. 918, cadê ela? Não estou vendo, não estou vendo. Aqui, 918 Spider. Mano, eu não estou acreditando que esse carro, eu vou colocar ele pra... Mano, meu Deus do céu. Vou botar ele bonitinho, já que é pra colocar bonito, né? Eu sei lá. Aí tem gente que vai falar nossa, Michael, que roufei, mas é porque é a que estava aí, tá? Nosso placar contra os Drive Atars está de 3x2 para o Tio Soft, beleza? Eles ganharam a última rodada quando estava eu e o Muttley e o Fred. E vamos ver com essa 918 aqui o que acontece, beleza? Vamos lá. 3x2, mano. Hoje eu vou ter que arrumar um jeito aqui. Ó, nova. Nossa Senhora, essa pista aqui é difícil, hein? Essa pista aqui não dá nem pra acelerar muito, rapaziada. Então, assim, a gente original, tá ligado? Com o carro original, acho que vai ser problemático. Não sei, não sei, mano. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu falei com vocês que eu ia tentar pegar todas as pistas novas, né? Então, aqui, ó. Vamos aqui de hipercar. Pelo menos temos um lado bom que saiu da neve. Então, eu acho que vai dar certo, tá ligado? Se não der, também não deu, né? Mas é o quê? E lá vamos nós tentar aí aumentar o nosso placar em cima dos Drivatares Invictus. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Dificuldade, 95%. Os Drivatares do Invictus. Seja o que Deus quiser, mano. Se você gosta de Forza, deixa o like. Se você gosta de mim, deixa o like. Tem muita 918 aqui. Tem Bugatti também. O bom é que o mano escolheu pra gente um carro 4x4, né? Então, vai dar bom. Só que, assim, temos um problema. Porque depois ele quer uma tunagem... Como é que fala? Uma tunagem de Drift. Então, eu não sei se eu vou conseguir ganhar dos Drivatares. Vai, Drivatares. Olha o Drivatares do Mutante, mano, me jogando pra fora. Como é que pode? Salve por você, Mutantão. Tampouco eu não vejo você também. Mano, que pistinha. Vou explorar mesmo. Mano, sétimo colocado. Eles empatam pra 3x3, hein? Peguei uma pista, mano, que não tem como acelerar, velho. Bora pra cima. Eu tô tentando atacar, mano. Porque se eu não atacar, eu não vou conseguir, não. Essa pistinha, essa pistinha não é, não é de Deus. Mano, última volta. Ih, tem 3 caras pra passar aqui ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem 2, mano. Ah, olha onde é que eu bati, velho. É, galera. 3x3 para os Drivatars. E os Drivatars passou a gente, mano. Eu não tô acreditando num bagulho desse. Eu fiz 46,658. A minha melhor volta. Os Drivatars, que é o mais violento, tava fazendo 47,049. Então, assim, eu estava andando bem. Só que pra passar os Drivatars, eu precisava estar um pouco melhor. 3x3 para os Drivatars. Sacanagem, mano. Agora a gente vai ter que tunar esse carro. Vai ser uma tunagem de drift. Então, eu já vou pegar uma tunagem de drift. Não vou tentar fazer muita coisa pra vocês verem como que funciona, mano. Mas... Vindo aqui em carregar a configuração. Olha só pra vocês verem que vai ser um de drift mesmo. Ó, descrição drift. Meu Deus, mano. Só vocês mesmos. Vocês estão fazendo o possível pros Drivatars passar eu, mano. Sacanagem. Vamos lá. Eu vou pegar a primeira que tem aqui, ó. X99. Jesus. Deus abençoa. Drift aqui, ó. Tá na minha cabeça aqui, ó. Drift. Vocês viram aqui, ó. Drift, ó. Ó, drift. Vai dar ruim, irmão. Vai dar ruimzaço. Nossa. Se eu conseguir ganhar com esse carro de drift aqui, irmão. Vocês podem ficar despreocupados com você. É o cara mais feliz do mundo. Vou sair daqui ainda com a minha vitória. Vou dormir com a vitória hoje, tá ligado? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, velho. Vou pegar uma corrida aqui, ó. Não. Vou pegar essa aqui. Essa aqui eu conheço também demais. Ai, velho. Vamos ver o que a gente consegue. Eu tô assim no pique, tá ligado? Olha lá. As cambagens negativas do carro. Ô, meu Deus do céu. Que pneu é esse? Deve ser um pneu frouxo, rapaz. Eu tô na bosta. Eu não sei o que eu tô fazendo nessa minha vida, não. Podia tá fazendo qualquer outra coisa. Mas não. Tamo aqui. Tendo trabalho. Tendo serviço. Mostrar pra vocês. Configuração. Invicto. Na chuva, mano. Meu Deus. De drift na chuva. Vamos lá. Olha, velho. Até aqui tá bom. Só tá... Eu acho que a relação só tá curta. E não tem freio. Não tem freio e a relação tá curta. E não vira. Tá na chuva. Vai embora. Eu vou tentar de qualquer jeito. Eu vou tentar de qualquer jeito, irmão. Eu tô caladinho, rapaziada. Porque eu quero... Porque eu quero dormir na frente dos boot hoje. Ui. Nossa. Eu não acredito que eu fiz aquela curva ali. Eu fiz aquela curva ali no susto. O boot quase saiu pra fora ali, hein. Chusei a charlatã nisso. Mas fazer o quê? É a charlatã nisso e a gente não ganha. Nossa. O bot conseguiu passar na minha frente. Rapaziada. Eu era o único que era X, velho. E os caras eram S2. E eu consegui perder pro Aventador, Lamborghini Centenário e uma Lambo Veneno. Posso falar um negócio pra vocês? Eu acho que isso aqui ainda deixa a gente muito pra trás, tá ligado? Sabe por quê? Porque assim, eu saio 12º, mano. Eu tenho que passar todo mundo, tá ligado? Então vai fazer o quê? Eu tô só dando meu exemplo. Mas acaba que eu fico pra trás dos boots de 4 a 3, rapaziada. Pô, Ninja Kaká. Você me ferrou com esse carro de drift, mano. Podia ter jogado outra coisa. Apesar que ele tava na mão. Mas não tava fazendo curva. Tava escatando pneu. Mas tá valendo. Esquenta a cabeça, não. Deixa o like, mano. Te inscreve no canal aí. Ativa o sininho. Comenta aqui embaixo o próximo carro do próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou.